Galera, muita gente já sabe que o quanto de ansiedade o pessoal está para jogar o novo CSGO, né? Porque o CSGO antigo faz muita diferença, né? E também deixou a desejar também os novos mapas do CSGO, os novos mapas que estão chegando para o CSGO. Galera, literalmente eu fiquei muito surpreso com como que o CSGO está mudado, tá? Eu tive acesso ao beta, já joguei algumas coisas, mas infelizmente ainda lançou somente um mapa para o CSGO, tá? Que no caso é o Dust2, para quem não sabe. Mas brevemente está com muitos planos de sair os novos mapas para o CSGO e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E se caso você gostar do vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao canal do CSGO e aproveita para se inscrever e deixar o like que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Como vocês podem ver, galera, só de início aqui, mano, esse mapa aqui está muito fenomenal. Vamos lá para o vídeo que eu te explico melhor. Se vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí para você estar abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá para o site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente está fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Para você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. E aí saiu também os possíveis mapas, né? Os possíveis mapas aí que vão ser liberados em breve. E é mapas do competitivo até o momento, viu? Opa! É, já vou trazer esse map pool aí, velho. Bem over, né? Cara, o map pool é Mirage Overpass, Nuke, Anciente e Dust 2. Parece que já está na agulha aí. Mirage Overpass? Nuke, Anciente e Dust 2. Caramba, legal, velho. Mano, se bem que no CS 2, para mim, qualquer mapa poderia ficar muito legal. Eu não conto o Strike 2 na conta do Luke aqui, que é meu parceiro, né? E é o seguinte, rapaziada. Hoje, quando você entra no competitivo, você pode jogar apenas este mapinha aqui, que é o nada mais e da menos que o Dust 2. Inclusive, vou até entrar nele aqui. Galera, é o seguinte, mano, Dust 2 é um mapa muito pesado. Então, apenas aquelas pessoas... As pessoas que estão jogando esse jogo, felizmente, são pessoas que, tipo assim... Não é pessoas que têm PC bom, mas é PC... Tem que ter um PC bom, tá ligado, galera? Porque, se você abaixar o gráfico desse jogo, não vai ter diferença alguma. Você vai ter diferença, entendeu? No FPS que eu falo que não. Olha, agora que eu vi que tem montanha ali, mano. Deixa eu até ver aqui no teste. Chegamos aqui, terrorista contra terrorista. Vou entrar no terrorista aqui pra gente conversar um pouquinho contra isso. Olha como é que tá, rapaziada. O início, assim, tá bem legalzinho, bem bacana, tá? Só que eu quero desativar esses bots, mano. Bot Kiki. Não tem bot. Ah, tem bot Kiki. Agora sim. Aí, mano, tem tantos comandos. Eu tô pegando esse jogo do Tão do Zero. Vou falar pra vocês, tem tanto comando, rapaziada, que não tinha no jogo, tá? Bot Kiki não tinha. Muitos outros comandinhos, assim, tipo, necessários pro jogo não tem, tá ligado? Agora que eles estão adicionando. Beleza. Bot Kiki não tinha. Já adicionaram. Isso é legal. Mas, ó, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, mano, o jogo, querendo ou não, está muito pesado, rapaziada. O jogo tá bonito. Não sei se vocês estão conseguindo pescar isso tudo aí. Mas o jogo está muito bonito, tá ligado? As texturas estão mais remodeladas. As skins. Olha essa Glock, irmão. Bom, essa Glock tá muito bonita. Ah, o jeito de atirar. Agora, olha essa C4, rapaziada. Olha essa C4, mano. Você tem gabimento, véi. Quando você dropa... Olha como é que fica brilhando. O jogo tá pesado, rapaziada. Então, o que eu acredito que eles possam lançar daqui pra frente são os novos mapas competitivos. Mireige, né? Como o Gaules, eu acho que ele acertou. Mireige, Overpass e Nucky, tá? E um possível Anubis. Por quê? O Anubis, mano, é um mapa muito pesado. Eles estão com esse pensamento do Anubis, ó. E eles querem lançar esse tal de Anubis. Eles querem lançar esse tal de Anubis pra jogar no competitivo. Não sei por quê. A Valve cismou com esse mapa as Nubis. E eles querem lançar de todo jeito, véi. Vamos plantar essa bola. Olha que legal, mano. O efeitozinho aqui do... Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Do vermelhinho. Olha que legal, rapaziada. Olha como é que a C4 fica plantada, mano. Então, tipo assim, o jogo, rapaziada. O jogo tá muito diferente. Olha as iluminações. Não sei se você tá conseguindo ver as poeirinhas, entendeu? Pra esse jogo, o que ele vai precisar hoje, atualmente, são de novos mapas sim. Tem, claro. Mas só que ele precisa de otimização também. E eu tô vendo, galera, que o jogo tá em constante, constante atualização, tá? Não é... Tipo, tem gente agora atualizando esse jogo. Tem gente gravando, tem gente ocupando arquivos, conferindo os negócios. E os próximos mapas estão prestes a chegar. Uma próxima atualização, talvez, tá, galera? Porque eles deixaram só Dust 2 e muitas pessoas que receberam o CSGO não estão conseguindo jogar o jogo direito. Aí você vai falar assim, por que, Dani? Porque, basicamente, rapaziada, quando você joga esse jogo, esse jogo, se você abaixar o gráfico, fica ruim. Entendeu? O jogo é pesado. O jogo tem que jogar quase no Ultra, tá? Eu tô jogando no Ultra aqui, rapaziada. Olha só essa de Go, rapaziada. Não é por aí não. Pega essa visão, mano. Pega essa visão. Ó, ali atrás, não tinha isso no CSGO 1, tá? Agora que eu tô vendo aqui, essas montanhas aqui, ó. Não tinha no CSGO 1. Isso aqui é de fato. Se tinha, eu não tô lembrado, galera. Comenta aí se tinha. Não tinha essas montanhas. Então, querendo ou não, o jogo está mais pesado. O jogo precisa de mais otimizações, entendeu, rapaziada? E os mapas que vão ser lançados vão ser mapas um pouco mais leves. Mas eu acho que se vier, se vier mesmo, o mais pesado vai ser o famoso Anubis, né? Porque, ou, pra gostar de Anubis é só a Valve mesmo, rapaziada. Só a Valve. Vamos ver quantas FPS que a gente tá aqui, galera. Aproveitando que a gente tá fazendo um videozinho de maps, né? Net Underline Graph. O Graph não tem ainda, tá? Eu tô falando pra vocês os comandos não tem ainda. Então, vai ter CL, CL Underline Show FPS, tá? FPS 1. Vamos ver. Mano, não dá nem pra ver o FPS direito aqui, galera. Olha lá, 110. Eles mantêm muito nisso, véi. FPS Max 0. Não faz diferença, galera. Parece que o FPS tá travado nessa nova negócio, mano. O FPS só fica mantendo nisso, entendeu? Só sei que tá liso, rapaziada. Só sei que tá liso. Eu acho que esse negócio de FPS vai mudar muito em questão do CSGO, tá? Porque, ó, aqui tá mostrando aqui a minha resolução, quantos de restes, entendeu? Mas não tá batendo o FPS, mas tá lisinho, entendeu? Tá lisinho. Então, tipo assim, eu acho que tá em 35 restes, mas o FPS não está calibrado da forma que deveria, tá, galera? Não tá calibrado da forma que deveria. Então, pode ser que tenha algo estranho aí envolvido. Mas é isso, rapaziada. Como eu falei pra vocês, basicamente, os mapas estão sendo lançados. E muito breve tá sendo lançados os novos mapas, principalmente Mirage, cara. Mirage no palácio, cara, vai ser simplesmente incrível, né, rapaziada? Mas, basicamente, é isso, rapaziada. Eu vou trazer vários vídeos aqui pra vocês, tá bom? Muito em breve. A gente tá pesquisando bastante o assunto. E, brevemente, também tem live aqui no canal. Se você quiser se inscrever no canal, deixar o like aí, você pode participar de alguma delas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou. E eu vou jogar um CS2 aqui, irmão. Tá top, né? E eu vou jogar um CS2 aqui.